Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva. Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora para mais um vídeo. Estou aqui, né, gente, no ateliê e hoje é quinta-feira. Ontem eu não gravei nada para vocês porque ontem eu tinha consulta com o Gustavo e eu fui lá para ceder com ele. Ele passou na consulta, deu tudo certo. O Rafa ficou na minha mãe, né, enquanto eu fui lá na consulta. E hoje, agora já é meio-dia e eu estou aqui. Já fiz bastante coisa até aqui, vou mostrar para vocês. Está uma bagunça aqui, olha, de tecido. Aqui, isso daqui eu já estou para as faixinhas, ó, todas cortadas, que eu estou fazendo uma semaninha da Tupperware. Está ficando assim, ó, bonitinha, né? Aí eu estou bordando aqui, ó, né, a semaninha. E eu fiz também, deixa eu mostrar para vocês o que está aqui. Eu vou fazendo as coisas lá e colocando aqui na cama. Ó, eu bordei esse paninho, nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Ainda falta pôr a barrinha. Esse daqui, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Esse aqui, que a semana comece bem e termine ainda melhor. E esse aqui, cozinhar é a forma afetiva de reunir a família. Ai, que lindo, né, gente? Vai ficar lindo esses aqui com as barrinhas. Depois, quando eu colocar, eu mostro tudo para vocês. Só que agora eu estou parando aqui, eu vou deixar a máquina bordando aqui. Meu chinelo caiu. Vou deixar a máquina bordando e eu vou para a cozinha, que eu preciso dar almoço para as crianças. O Rafael já está me chamando ali, que ele está com fome. Agora é meio-dia e dezoito. Tá comendo, bordando. Bora lá, né? Gente, o Gu está comendo ali, ó. O Alex está dando para ele. O Rafa está comendo. Aqui meu pratinho. Meus amores, a gente almoçou. Já estou aqui trabalhando mais um pouquinho. Ó, estou bordando ali. Aqui eu já fiz, já fiz mais um paninho. Eu já costurei todos os outros, ó. Só falta tirar as linhazinhas aqui. E olha só, gente, escureceu. Agora são duas horas da tarde. Escureceu, tá chovendo. Tá parecendo noite, gente. Eu vou lá fora para mostrar para vocês. Ó os trovão aqui. Meu Deus. É, espero que não acabe a luz. Eu ainda vou ficar aqui mais um pouquinho. Mas está dando uma vontade de deitar, gente. Chuva combina com o quê? Ai, gente, deixa eu pôr a máquina para bordar aqui e vou mostrar para vocês lá fora. É, gente. Aqui fora não está tanto, né? Como lá no fundo. Nossa, eu tomei um susto quando eu olhei na janela. Mas não está tanto, não. Mas está chovendo bastante. Meus amores, estou aqui ainda. Agora são sete e meia da noite e eu já estou cansada já. Mas eu fiz até que bastante coisa aqui, ó. Eu não coloquei ainda barrinha nesses panos de prato, mas eu embanhei algumas fraldas aqui que eu estava fazendo. Estou bordando o último paninho dessa semaninha, ó. Como que ela ficou linda, ó. Está vendo? Depois eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. E... Ai, está muito barulho, será? Depois eu vou editar o vídeo, aí eu vejo que está cheio de barulho da máquina. Queria mostrar para vocês... Deixa eu aproveitar tudo aqui. Meu guarda-roupa aberto, né? Está até bagunçadinha ali. Mas é que vai pegando as coisas, não tem jeito, né? Aqui, ó, chegaram, gente, minhas linhas que eu comprei. Ó, quem chegou? Tia Pri. É... Chegaram... Nossa. Então, chegaram minhas linhas, eu comprei 30. Aqui só tem 23, que houve um erro lá na loja e eles mandaram faltando sete linhas. Gente, eu confesso que eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, como que eles vão acreditar que... Que veio faltando e tal. Ah, e eu comprei também, ó, um rolo de entretela, que é essa daqui que eu uso para bordar. E aí, eu fiquei morrendo de medo, gente. Eu falei que vai ser minha palavra, né? Mas graças a Deus, e estava na nota, né? Os 30 cones de linha. Aí, graças a Deus, eu entrei em contato com a loja. Eles foram super atenciosos, nem questionaram nada. Eu falei, ai, graças a Deus, já pensou, gente, perder, né? 70 reais, porque é 10 reais cada... Cada conezinho desse de linha. E aí, eu fiquei aflita, assim, porque eu falei, ai, gente, como que... E pior que assim, eu ia gravar um vídeo abrindo a caixa, mas eu sou tão ansiosa, tão ansiosa, que eu abri antes. E... Quando eu olhei, eu falei, nossa, parece que tem pouco, parece que está faltando. Quando eu fui contar, estava mesmo faltando, mas aconteceu porque eu fiz pedido separado. Então, essas últimas sete foi as que eu escolhi por último, e por isso que aconteceu isso. É... Mas... Já deu tudo certo, eles já me enviaram, já colocaram no correio hoje. Deve chegar. E... Deve chegar amanhã ou depois. E graças a Deus, né? E é isso que eu fiz por aqui hoje. Deixa eu ver... Deixa eu ir lá, né? Falar com a Pri. Receber a Pri. Ela chegou e eu tô aqui ainda. E aí... O Miguel tá aqui? Perdeu a vez. Agora tem que ficar quietinho, porque é a vez do Gu, se ele acertar... vai, Gu, é a sua vez. Qual que você quer? Qual? Olha, filho. Essa? Não. Ele quer aquele. Rútil? E qual mais, Gu? Deixa ele escolher, Rafa. Pode escolher. Cinderela. Errou, Gustavo. Agora sou eu. O Mickey. Eu errei. E o outro Mickey. Mas é diferente, olha. A Tia Pri é rogo. Eu pensei que era igual. Agora é eu. A minha mãe mandou a escrita aqui. Deixa eu ver. Mas tem que pôr lá, porque aí a gente tem que tentar depois achar. Ih! Não sei se já... Vai. Deixa eu ver. O Buzz. O Buzz. Escolhe esse, o Buzz, Gu. Não, mas ele tem que saber onde tá o outro, né? Agora o Gu. Vai, Gu. É a sua vez, Gu. Agora é o Gu. Depois é o meu pai. Escolhe aí, Gu. Qual você quer? O que você quer? O Buzz. Pega aí. Vira aí pra... Deixa ele. Deixa ele. Vai, Gu. É a sua vez, filho. Escolhe. Onde que tá o Buzz? Esse? Ajuda ele, hein, Rafa. Acertou, Gu? Não. Ah! Pega outro aí, então. Pega outro pra ver. Deixa ele. Deixa ele, Rafa. Quieto, Rafa. Vai, Gu. Vai, escolhe mais um, Gu. Escolhe mais um. Esse? Deixa eu pegar aqui, Gu. Ajuda ele. Ele quer o outro, Rafa. Ele quer esse. Ele quer o outro, Rafael. Ele pôs o dedo no outro. Ah, o Buzz. Mas não, ele errou, não. Ele errou. Não é assim. É uma... Quantas peças pode virar? Duas. Então. Na próxima, então. Né, Gu? Você vai acertar? Na próxima. Na próxima, você acerta? Quem é agora? Sou eu. Sou eu. Ai, meu Deus. E agora? Ah! Ah! Agora eu. Não, eu acertei. Eu tenho que ir de novo. Ah, Gu, eu tô muito ansiosa. A Minnie. Ah, já. Ah! Eu errei. Eu errei. É diferente. Diferente. Ah, eu tenho que ir. Eita, a Gute, a preerrou. Agora eu. Você, Rafa. O Buzz. E o outro Buzz. Acertou. É você, Gute. Ó, o seu. Só vez de novo, Rafa. Não. Ah, Gu. Mas ainda tem o Woody. Tem o Woody pra você achar. Tem que pôr no mesmo lugar. Porque aí a gente tem que decorar, tá? Dá pra poder depois pegar, né? Ah, Rafa, é o... Oi, meus amores. Outro dia eu bratei. Ai, eu tô gritando. Acabei de trocar ele. Agora já são meio dia. Tô cozinhando meu feijãozinho ali, tá? Acabei de abrir a panela ali pra ver como que tá. Hoje eu vim aqui no ateliê, mas eu não fiz nada ainda. Porque eu estava fazendo algumas anotações, anotando alguns pedidos. Tá tudo aqui ainda, ó. Do jeito... Tá tudo aqui ainda. Do jeito que eu deixei ontem. Tava no computador. É... Porque eu tô escolhendo o desenho pra bordar. E... Agora são meio dia. Hoje é sexta-feira, né? Meio dia e 47 já. É... Hoje é sexta-feira. O Alex foi... Chegou do serviço. E foi... Com o Rafa cortar o cabelo. O Gu ia cortar também, mas... É... Como tá fechando o tempo, eu falei pra ele pra deixar pra depois. Pro dia que o rapaz puder vir aqui em casa. É melhor pro Gu. Aí... Eles foram lá, né? Cortar o cabelo. Eu quero ver se eles chegam a tempo de eu ir na feira. Eu precisava ir na feira comprar banana. É... Uns temperinhos que eu tô precisando. Vamos ver se eles vão chegar a tempo. Eu tô cozinhando um feijão. Tenho um pouquinho de arroz. Vou fritar um franguinho. Que sobrou de ontem. E vamos almoçar isso. E também preciso fazer minhas coisas aqui, né? Aí é isso. O que eu fizer aqui, vou mostrando pra vocês. Até daqui a pouco. Olha, gente. Meu feijãozinho tem carne seca e linguiça aqui. Meu marido já tá lavando a bolsa. Sei que lavou e me deu aqui pra mim lavou. Ah, mentiroso. Mãe. Mãe, pode ser assim? Pode. Olha o que eu vou fazer aqui. Ele vai na feira comigo, pessoal. Ele tá entediado aqui em casa. Então ele vai na feira comigo. Ele cortou o cabelo, né? Fica bonitão. Igual o meu pai. Igual o seu pai? Seu pai nem cortou. É isso. Eu não cortei. Meus amores, eu cheguei da feira. Almocei. E o Rafa tava almoçando, né? Que eu mostrei pra vocês. O Hugo já almoçou com o meu marido. E... Olha o que eu queria mostrar pra vocês. Olha o que eu ganhei um presente, gente. Uma blusinha. Da Cintia, a sobrinha do Alex. Obrigada, Cintia. Ela assiste meus vídeos. E eu amei. Então, pessoal. Almocei agora. E eu vou lá pro fundo. Que eu preciso fazer umas coisas. Gente, voltei. Agora são quase 5 horas da tarde. Eu acabei deitando um pouquinho. Confesso pra vocês. Minha cara não nega, né? Tirei um cochilo. E... Agora eu fui lá na cozinha, ó. Meu marido recebeu as linhas que... As linhas que faltavam. Chegou super rápido, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. E depois agora vai ser a saga pra arrumar ali no painel, né? Que eu não tenho mais ganchinhos. Porém, ontem acabaram duas linhas. Tá faltando ali porque tem ali. E tem umas ali que estão já bem no finalzinho. Não tem lugar pra 30 cones de linha. Eu vou lá na cozinha agora. Porque eu vou fazer um café pra tomar. E aí, vamos tomar um cafezinho, pessoal? Ah, gente. Eu vou tomar um café. Fazer um café aqui. E hoje, daqui a pouco, tem reunião da escola do Rafael online, né? Vou fazer um cafezinho aqui pra tomar. E depois eu vou pra reunião. É às 6 horas, né? Na verdade. Meus amores, esqueci de finalizar o vídeo pra vocês. Mas, ó, deixei aí o que eu fiz, né? Depois da reunião do Rafa. Fiz essas três toalhinhas. Mais toalhinhas, né? Do acampamento da igreja. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!